Olá, a seca exige mais atenção dos pecuaristas. Os produtores de carne podem perder até R$ 366,00 por cabeça durante esta estação que começou no mês de maio aqui em Mato Grosso. Nesta época do ano, a chuva começa a reduzir e a pastagem perde qualidade. O resultado é uma drástica queda na produtividade dos bovinos de corte. De maio a outubro, os animais tendem a perder peso porque a quantidade de nutriente da pastagem fica abaixo do recomendado. O nível de proteína, por exemplo, cai de 7 para 3%, o que faz com que os animais cheguem a perder até 200 gramas por dia no peso. Mas essa situação pode ser revertida com o uso de suplementos proteicos. Esses produtos, inclusive, permitem ganhos acima da média. Mato Grosso é o principal mercado para defensivos agrícolas do país. Da área destinada à agricultura e à pecuária, 27% recebem aplicações de agroquímicos. Em todo o Brasil, a área tratada com esses produtos cresceu 7% no primeiro trimestre do ano. O nosso clima tropical, com altas temperaturas e umidade elevada, faz com que o ataque de pragas e doenças seja mais severo que em outros países. Mas, ainda assim, o Brasil aplica menos defensivos por hectare do que outros países com o mesmo clima, além de bater sucessivos recordes de produção e ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Insetos, doenças e plantas daninhas estão sempre à espreita para prejudicar a produção de café. A incidência de pragas pode provocar perdas de mais de 14 bilhões de reais. E tão antigo quanto o café é o bicho mineiro, uma das principais dores de cabeça dos produtores. Sozinho, esse inseto de pouco mais de meio centímetro pode representar a quebra de até 80% da produção. Os fungos também pedem uma atenção especial do cafeicultor. Se não for tratada, a ferrugem chega a causar um prejuízo de 70% na safra. Outras pragas que prejudicam o café são a cigarra, o ácaro vermelho e a broca do café. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Bonitim de hoje. Tchau, tchau!